Para você ligado na Globo, Arena Neoquímica, estádio do Corinthians, Zona Leste de São Paulo. Hoje a Zona Leste invade mais uma vez o estádio para empurrar o Corinthians. Bola e o jogo para você, ligado, ligado na Globo, acompanhando mais uma rodada de futebol. Toca a bola à frente, pega a bola e vai para cima, no jeitão dele. Chute perigoso. E ela vai para fora. Parecia posição absolutamente legal, não se eu salve o Espírito lá. Posição legal, Kleber. Na hora do passe, realmente ele vem... O árbitro capita o final do primeiro tempo. Sem muitas emoções, os números aqui dão nove finalizações. Mas a maioria delas para fora. Duas defesas apenas feitas pelos goleiros e o primeiro tempo termina 0 a 0. E a bola está em jogo para você, ligado na Globo. Começa o segundo tempo. Romero faz o jogo fluir mais para sair aí do campo de defesa para o campo de ataque. Apita o árbitro! Amém! Amém!